Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre os arranjos simples. E o arranjo é uma das classificações dentro da análise combinatória. E falando especificamente dos arranjos, o que acontece? A disposição dos seus elementos, ela influencia no contexto geral. Como assim? Vamos pegar como exemplo inicialmente aqui os algarismos 1, 2, 3 e 4. Do jeito que eles estão escritos aqui, repare que nós temos o número 1234. Porém, se eu pegar esses mesmos algarismos e escrevê-los de uma outra maneira, ou na verdade em uma outra disposição, repare o seguinte, eu vou pegar o número 4, 2, 1 e 3. O que acontece aqui nesse caso agora? Eu peguei os mesmos algarismos que eu já tinha, 1, 2, 3 e 4. Porém, a ordem que eu escrevi foi diferente. Como eu troquei a ordem, automaticamente o número que a gente vai conseguir ler agora, ele é diferente. Então reparem que agora eu coloquei 4, 2, 1, 3. Onde esses mesmos algarismos agora, eles formam o número 4213. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando você pega os mesmos elementos, mas você os coloca em posições diferentes, o contexto do geral ele irá ser alterado. Então aqui nesse caso, eu peguei os algarismos 1, 2, 3 e 4. Nessa ordem aqui, ele forma o número 1234. Se eu trocar a ordem, já formará um outro número. Quando você tem então esse tipo de situação, é porque essa situação, ela trata de arranjos. Por que que aqui nós temos arranjos simples? Porque os elementos, eles geralmente não são repetidos, tá bom? O que que vai acontecer então? Eu posso ter, aqui no caso, eu quero saber, aliás, utilizando os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números diferentes eu posso formar alternando aqui as suas posições. E aí, já que eu vou alternar as posições dos algarismos, eu tenho duas possibilidades diferentes. Quais são elas? A primeira delas é que dentro do número não existe repetição. Como assim não existe repetição? Por exemplo, aqui eu tenho o número 1234, aqui embaixo 4213. Reparem que em ambos os casos não existe repetição de algarismo. Por que isso? Porque aqui eu estou usando 1, 2, 3 e 4, aqui eu estou usando 1, 2, 3 e o 4 também, tá? Quando você tem esse tipo de situação, o que que a gente faz? Você vai pegar a quantidade total e multiplicar em ordem decrescente. Aqui nesse caso, já que eu tenho quatro algarismos, então eu vou ter 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas vem cá, por que que eu estou multiplicando 4 vezes? Justamente porque esse número, ele possui 4 algarismos, tá bom? Agora, eu posso também ter números com repetição. Como seria então, por exemplo, um número com repetição? Seria se eu pegasse, vou colocar bem aqui do lado, se eu pegasse 1124. Então reparem que, pegando agora esse valor, 1124, o algarismo 1, ele se repete. Se ele se repete, entra nessa situação aqui, com repetição. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, vou repetir, aliás, o número 4, quatro vezes e multiplicar todas elas. Agora atenção com cuidado, esse 4 não é esse algarismo 4. Na verdade, esse 4 é a quantidade de algarismos disponíveis que eu tenho, tá? Então aqui, por que que eu estou repetindo 4, quatro vezes? Porque em cada posição de cada algarismo, eu posso repetir o algarismo. E repetindo ele, eu tenho quatro possibilidades diferentes. Então aqui eu vou ter 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, cujo resultado é igual a 256. Ok, mas existe uma fórmula específica para calcular o arranjo? Existe. A fórmula aqui é essa, ó. O arranjo de N números tomados P a P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial, onde esse N é a quantidade de possibilidades que eu quero e o P são todas as possibilidades que nós temos disponíveis. Deixa eu te mostrar uma outra situação para exemplificar melhor essa fórmula. Vamos supor que eu vou ter uma competição de atletismo ou de natação, independente do que seja, nós temos aqui nove participantes. Então eu tenho um atleta do Brasil, Argentina, Espanha, Itália, Holanda, Suíça, Suécia, França e Japão. E aí, logicamente, eu vou ter medalha para primeiro, segundo e terceiros colocados. O que vai acontecer? Eu quero saber, nessa situação, de quantas maneiras diferentes nós podemos ter esse pódium. Ou seja, logicamente que eu vou ter um atleta em cada posição aqui do pódium, certo? Então, nós temos nove disponíveis, porque é um atleta referente a cada país. Nesse caso, então, olha só, eu vou ter o arranjo de nove pessoas, onde? Dessas nove, eu quero tirar quantas? Eu quero tirar três. Por que três? Porque são três posições aqui dentro do pódio, ou em cima dele, na verdade, né? Então, eu vou ter nove elementos dispostos ou tomados três a três. De acordo com a fórmula, reparem, o primeiro valor é referente ao n, o segundo valor é referente ao p. Então, fazendo essa comparação, como é que a gente vai escrever essa fórmula? N fatorial, então, teremos nove fatorial. Embaixo, eu vou ter n, ou nove, menos três, fatorial. Em seguida, o que acontece? Eu vou resolver a subtração dentro aqui dos parênteses. Então, teremos o seguinte, reparem comigo. Eu vou ter nove fatorial aqui em cima, e aqui dentro dos parênteses, nove menos três é seis. Seis fatorial. Nesse caso, agora, reparem que ambos os números estão envolvidos em fatorial. O que é o fatorial? É você resolver a multiplicação desse valor com todos os seus antecessores até chegar ao número um. Mas, existe essa necessidade de fazer com todos eles? Não, não existe. Por quê? Deixa eu te mostrar. Eu vou pegar e analisar e escrever, na verdade, o fatorial do maior deles até chegar ao menor. Como assim? Entre nove e seis, logicamente, o maior é o nove. Então, eu vou ter nove vezes oito, vezes sete, vezes seis fatorial. Por que eu parei no seis? Porque é o seis que está aqui embaixo. E daí, se ele está embaixo? E daí que eu terei, numa fração, dois elementos iguais. Sendo que está um em cima e outro embaixo. Se eu tenho uma divisão de dois elementos iguais, essa divisão é igual a um. Então, eu posso eliminar esses dois elementos. Onde nós teremos, finalmente, que o arranjo de nove elementos tomados três a três é igual à multiplicação de nove por oito por sete. Cujo resultado equivale a 504. Tá? Então, quer dizer o seguinte. Que nós temos 504 maneiras diferentes de termos o pódio aqui, numa competição que envolve nove países diferentes. Então, reparem que, em relação aos arranjos, a posição, ela é muito importante. Por quê? Vamos supor que, nessa mesma competição, eu tenha o Japão em primeiro lugar. Eu tenha a Itália em segundo lugar. E eu tenha, aqui, a Argentina em terceiro lugar. Esse aqui é um pódio? É um pódio. Mas, se, de repente, eu trocar de posição o atleta da Itália com o atleta do Japão, o que acontece? Mudou o contexto geral? Totalmente. Por quê? Porque, se eu trouxer a Itália aqui para primeiro lugar e o Japão para o segundo, isso quer dizer, então, que agora o campeão foi o atleta da Itália. Tá? Então, essa posição, ela é muito importante dentro do pódio. Se ela é importante, é porque estamos trabalhando, então, com arranjos. Ok, gente? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos justamente sobre o arranjo simples, onde nós vimos que os arranjos é, no caso, uma classificação dentro da análise combinatória. E para a gente conseguir resolver exercícios ou atividades que envolvam os arranjos, eu devo saber essa fórmula a qual envolve fatorial. sabendo que o N é o total de possibilidades e o P é o que queremos. Muito obrigado, então, pela atenção. Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau! Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau!